A ação chamou a atenção de quem passou pela Praça Central em Francisco Beltrão. Inicialmente, a simulação do primeiro atendimento dos socorristas, ainda ao telefone. Tem um ponto de referência? Qual que é o endereço? Fica aqui em frente ao calçadão, próximo da Igreja Matriz, a rua Tonete Camargo, com esquina para o Júnior Fisca Valeiro. Pois a chegada da equipe de socorro ao acidente envolvendo carro e moto. A ação educativa foi promovida pelo Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão e faz parte da programação do Maio Amarelo, que visa conscientizar a população e prevenir acidentes. Principalmente com o público específico, que é os nossos motociclistas, que hoje são as vítimas mais expostas em perímetro urbano. Então, para termos uma noção, 66% dos sinistros que aconteceram em Francisco Beltrão de 2018 a 2023, 66% dos sinistros atendidos foram envolvendo motocicletas. E 35% dos óbitos também envolve condutores de motocicletas. Esse evento, então, é com esse intuito, para chamarmos a atenção da população, chamarmos a atenção para o Maio Amarelo como um todo e instigar na população o sentimento de prevenção, o sentimento de preservação da vida. O simulado contou com o apoio de forças de segurança, como o DBTRAN, o departamento beltronense de trânsito. Hoje nós temos um trabalho muito amplo, como a gente chama de intersetorialidade, é a integração de todos os órgãos envolvidos na segurança. Então, o DBTRAN sempre parceiro, mais uma ação do Maio Amarelo importantíssima aqui para a nossa cidade, visto a quantidade de acidentes que vem acontecendo, também o foco hoje com os motociclistas e o número de óbitos que vem acontecendo. O ano passado, infelizmente, nós tivemos 11 óbitos com motociclistas. Então, é uma ação voltada também para esse público. Obrigado. Obrigado.